Olá amigos, eu não tô muito bem hoje, eu passo depressão, já passam dias difíceis, e uma pessoa veio e falou pra mim que eu não poderia divulgar meus vídeos, falar sobre a depressão, que eu tava banalizando a depressão, eu tomo alguns remédios que tem cetralina, eu vou até tomar, relaxar, e eu fiquei muito triste com isso, quem puder deixar um comentário aí, falando o que acha a respeito da pessoa falar que eu tô banalizando a depressão, por falar da depressão, eu pedi um incentivo na música, que é algo que eu gosto de fazer, porque eu já passei por muita coisa, quase no vídeo, então é isso, muito obrigado.